Oi pessoal, vou mostrar pra vocês as minhas primeiras compras para iniciar no PagMont. O que chegou pra mim foi o arco e a capa do arco. Eu vou mostrar e mostrar pra vocês. Essa foi a primeira capa que chegou, o ateu dos bolos fofos, que será o tema do próximo mês-versalho da minha filha. Me sigam para acompanhar a montagem da festinha dela. E aí pessoal, essa aqui é a segunda capa que chegou, o safari. Ambas eu comprei pra fazer os meus versalhos da Helena, desse mês vai ser dos bolos fofos. E quando eu estiver fazendo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.